MÚSICA Fala meu amigo apostador Dúvidas de quais dezenas escolher para o concurso da Loto Fácil 2306? Acompanhe esse vídeo até o final e vou mostrar para você quais são as melhores estratégias Quais são as melhores dezenas para o concurso 2306 da Loto Fácil Seja muito bem-vindo aqui ao canal Loto Fácil Fórmula 14, meu nome é João Roque E agora eu vou mostrar para você o primeiro passo, quais são as melhores dezenas para o concurso Na sequência eu vou mostrar para você quais são os melhores fechamentos Porque no sistema Robô da Loto nós temos diversos tipos de funcionalidades E também vou esclarecer um ponto aqui relacionado aos bolões Teve um cliente aqui que entrou em contato perguntando como é que funciona Eu vou explicar também Então todas as informações, eu vou passar todas essas informações nesse vídeo aqui mesmo Tá ok? Então primeiro passo aqui, vamos analisar a frequência das dezenas nos últimos 10 concursos Como você pode observar aqui nós temos todas essas informações Se você quiser dar um print nessa tela aqui, é uma tela muito importante Da esquerda para a direita aqui nós temos as dezenas mais fortes dos últimos 10 concursos Como você pode observar, a dezena 3 Embora ela não tenha saído nos últimos 2 concursos Mas ela entre 10 saiu em 8 Dezena 24 também é uma dezena extremamente forte Para o concurso de 2.306 é alto fácil Dezena 18, dezena 16 Só observar aqui, dezena 18, dezena 16 Dezena 14 aqui em alguns momentos ela vem alternando Dezena 22 também é uma dezena que está muito forte Dezena 21 aqui, embora ela não tenha vindo no último concurso também É uma dezena bacana, dezena 20 Lembre-se, entre 9 a 8 dezenas você deverá estar repetindo aqui A sugestão do sistema é essa Entre 9 a 8 dezenas para você repetir E entre 8 dezenas pares e 7 dezenas ímpares para o próximo concurso Leve sempre em consideração essa frequência aqui Por exemplo, a dezena 1, olha como ela vem se comportando Ela tem vindo nos últimos 3 concursos Mas ela veio 3 aqui e falhou Então a possibilidade dela falhar aqui é maior Então é uma dezena aqui para o concurso de 2.306 Existe uma possibilidade maior dela não vir Dezena 2 a frequência está muito baixa Dezena 3, como eu já falei É a dezena mais forte nos últimos 10 concursos Mas olha como ela vem se comportando Nos últimos 2 ela não apareceu Mas é uma dezena que ainda você pode estar colocando ela em alguns jogos Dezena 4 também, como você pode observar É uma dezena, está entre as dezenas mais fracas aqui A dezena 4 e a dezena 6 Como você pode observar Mas nos últimos 3 concursos ela não tem vindo A dezena 5 ela vem alternando Olha que interessante Veio uma, falhou, falhou O que você acha que pode acontecer no concurso de 2.306 do Alto Fácil? Muito provavelmente essa dezena ela não virá Da mesma forma a dezena 6 está invertida aqui A dezena 5 ela falha, ela vem Ela veio, a dezena 6 falhou Então a dezena 6, o próximo concurso é uma boa sugestão de dezena Então 3, 4 e a dezena 6 são dezenas muito boas para o próximo concurso Dezena 7 aqui ela está em uma frequência muito complicada aqui Ela vem uma falha, falhou, falhou, duas, duas falhou A possibilidade dela vir aqui novamente é muito grande por conta dessa sequência aqui Duas falhou Dezena também 6 Então dezenas 3, 4, dezena 6, 7, dezena 8 Pula, dezena 9, dezena 9 ainda não está uma dezena boa para escolher Dezena 9 pula Dezena 10 mantém Dezena 11, dezena 12 Dezena 13 pula Dezena 14 está muito boa Dezena 14 aqui, vamos verificar, está vendo aqui A possibilidade dela vir novamente a maior Dezena 15 em alguns jogos, porque ela não vem nos últimos dois concursos Mas está com uma frequência bacana ainda Lembre-se que da esquerda para a direita aqui nós temos dezenas mais quentes Dezenas que mais saíram nos últimos dez concursos Aí dezena 16 Dezena 17 Ainda não está com uma frequência muito bacana Inclusive ela está aqui Entre as dezenas mais fracas Dezena 18 está fortíssima Dezena 19, como você pode observar, ela vem falhando Então a possibilidade dela falhar no próximo concurso é maior Veio uma, falhou Veio, falhou Veio, então a possibilidade dela falhar é maior Dezena 20 está na frequência muito boa aqui Ela veio 3, falhou Veio 4 e falhou Então a probabilidade dela vir no próximo é maior Dentre os dez concursos, ela vem em 7 Então a probabilidade dela ainda está muito alta Dezena 21 Dezena 21, como você pode observar aqui Também, bem como a dezena 20 Ela vem vindo aqui em uma frequência super bacana Dezena 22 Dezena 23 ainda está com uma dezena fraca Dezena 24 está muito forte E dezena 25 Dezena 25, a possibilidade dela vir no próximo concurso Ela não é tão grande 1, 2, 3, 4 De 10 concursos ela vem em 6 Como você pode observar Em algum jogo você pode estar alternando Então lembre-se É muito importante que você alterne algumas dezenas Coloque sempre entre 9 a 8 dezenas do último concurso 8 dezenas pais e 7 dezenas ímpares Agora vamos verificar a questão da estratégia Do fechamento aqui com 17 dezenas Criar jogos Esse aqui já é o fechamento Para o concurso 2306 da Loto Fácil Eu venho aqui Vou pedir para o sistema gerar 17 dezenas Ah, perfeito Está aqui 17 dezenas para o concurso 2306 da Loto Fácil Gente, esse fechamento funciona da seguinte forma Depois desse aqui Vou montar um outro fechamento 3x3 Porque me questionaram Mas esse fechamento funciona da seguinte forma Todo mundo questiona Ah, mas sistema de fechamento não funciona Eu monto os vídeos justamente para provar Que o sistema robô da Loto Cumpre com aquilo que promete E a melhor forma é mostrando dessa forma Próximo concurso Concurso 2306 Anota essas 17 dezenas aqui 2, 4, 7, 9, 10 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 21, 22, 23, 24, 25 Anotou as 17? Se você vier aqui Amanhã E tiver Dentre essas 17 aqui As 15 dezenas que foram sorteadas No concurso 2306 Basta Você olhar Esses jogos aqui Dentre esses 12 jogos Nós teremos 12, 13 E quem sabe até 14 pontos Gente Funciona dessa forma Simples assim Se o sistema não fosse tão eficaz Eu não montaria esses jogos aqui De forma tão transparente Um outro fechamento que eu gosto demais É o fechamento 3x3 Ele trabalha com 12 dezenas fixas 12 dezenas fixas Você pode muito bem trabalhar Sem precisar de sistema nenhum Você escolhe 12 dezenas E alterna entre as 3 dezenas que faltarem Ou seja, 12 jogos 3 dezenas Você vai alternando O sistema faz isso de forma automática Eu vou mostrar para você agora Se eu acertar Se eu acertar as 12 dezenas fixas É só acertar as 12 dezenas fixas E o sistema irá garantir 13, 14 e até 15 pontos E eu vou mostrar para você Como é muito simples isso aqui Em mais de 90% dos jogos Em mais de 90% Sempre vai ter 6 dezenas pares E 6 dezenas ímpares Como você pode observar Então, uma vez que você acerta Essas 12 dezenas fixas O sistema irá se comportar Dessa forma aqui Percebam que eu coloquei as dezenas Que foram sorteadas Certo? Então eu venho aqui Eu vou salvar Vou colocar aqui 3x3 Os fechamentos que eu mais gosto Fechamento com 17 dezenas 12 jogos E o fechamento 3x3 14 jogos São os fechamentos que eu mais acho Que tem tido bons resultados Acho não São os fechamentos que eu mais utilizo Por que? O fechamento R4, R5, R7 São excelentes fechamentos Mas eles tem grandes variáveis Já o 3x3 Ele é muito mais consistente É um fechamento Que você já consegue enxergar A dinâmica dele Olha que fantástico Quanto de resultado ele traz Ele trouxe 4 de 14 4 de 13 E 6 de 12 O sistema é projetado Para trazer pelo menos Um resultado com 14 pontos Funciona dessa forma Gente É muito simples Você consegue fazer esse fechamento Até no Excel Basta você colocar 12 dezenas fixas E dentre essas 12 Trabalhar as outras 3 Só que a diferença O diferencial do sistema É que ele traz as 3 dezenas Que mais saem juntas Dentre as 12 fixas Que você escolhe Então por essa razão Ele consegue fazer Com que você tenha Melhores resultados Então você precisa E é muito importante Que para você ter Esse resultado aqui Você entenda Principalmente O fechamento 3x3 E o fechamento 17 Com 12 dezenas Tem outros fechamentos Bacanas? Tem Mas os fechamentos mais eficaz Dentro dessa plataforma São os fechamentos 3x3 E o fechamento 17 Com 14 dezenas São os fechamentos Que normalmente Eu recomendo Eu fui questionado também Se dentre essas dezenas Voltando agora aqui Para a questão dos bolões Teve um cliente aqui Que me perguntou Poxa, mas Se eu entrar na parte de bolões E eu escolher Os jogos que estão lá dentro O que acontece? Gente Os fechamentos Eles só vão funcionar Se efetivamente Você fizer da forma Que eu fiz aqui No 3x3 Você monta os jogos O sistema irá jogar Irá gerar 14 jogos E você terá que fazer Esses 14 jogos Se você quiser Utilizar 2 ou 3 jogos Tudo bem Não tem problema Não tem problema O que você precisa fazer? Você tem que aguardar As 12 dezenas fixas Que você montou aqui Lembre-se As 12 dezenas fixas São as dezenas Mais importantes Do fechamento Se essas 12 dezenas fixas Estiverem entre as 15 dezenas Sorteadas O sistema irá garantir 13, 14 E até 15 pontos É simples assim Gente Você precisa entender O fechamento O mais importante aqui É essa parte aqui Essa escolha Se você fizer dessa forma O sistema irá garantir Se você curtiu Se você curtiu Esse vídeo Que eu deixei aqui Já dá aquele joinha Lembre-se De habilitar o sininho Se inscreva Nesse canal Porque todos os dias Por volta do meio dia Eu trago aqui Dicas de análise Das dezenas Para os concursos Da Loto Fácil Além de Mostrar as estratégias E explicar Como funciona Cada fechamento Minha sugestão Utilize sempre Os fechamentos 3 por 3 E o fechamento Com 17 dezenas São as melhores estratégias Pode utilizar Os outros fechamentos Pode Mas os que normalmente Tem trazido 14 pontos Para mim São os fechamentos 3 por 3 E o fechamento Com 17 dezenas Tá ok? Espero que você tenha Curtido esse vídeo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E um forte abraço Trollar E a articulação Essas porra Porque o ator pornô Não pode gozar Não O ator pornô Tem que controlar A ejaculação Concordo com você Você levantou Uma questão Que é real É isso que faz O cara ser um ator pornô Porque a maioria Dos homens Não tem esse controle Olha pessoal Vocês sabem que Controlar a ejaculação É difícil Na hora que o cara Sentir o gozo Não dá para segurar Eu já ouvi muito Eu sou conselheiro Sexual da machada Aí na rua Os caras me Param na rua Para perguntar O que é de Puta Eu queria crescer Meu pai Você sabe Qual é a maior pergunta Que eu recebo Dos meus fãs Em particular Eu respeito Todos eles Pode falar O que quiser Comigo Eu entendo Ninguém é perfeito O que faz Para segurar o gozo O que é de Tchau Tchau